Música Olá, elas estão contribuindo cada vez mais com as contas do lar e no campo a participação feminina é até maior que na cidade. Dados do IBGE mostram que 42% da renda familiar vem do trabalho delas. No NBR Entrevista vamos conversar com Carla Hora, diretora de políticas para as mulheres rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Bom, o que as mulheres representam para a economia no meio rural? Elas são coadjuvantes ou protagonistas? As mulheres sem sombra de dúvida são protagonistas no meio rural. São elas que são responsáveis pela produção do alimento, aquele alimento básico que é consumido na família e tendem a produzir no entorno da sua casa, nos quintais produtivos. Então, aquele alimento das hortas, as plantas medicinais, alguns derivados de leite, que é o queijo, iogurte, tudo isso utilizado na alimentação da família é de responsabilidade das mulheres. Agora, quem são essas mulheres? Qual é o perfil delas? Elas são de diferentes lugares do país e de diferentes perfis. São assentadas da reforma agrária, são indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, são mulheres de povos e comunidades tradicionais, são mulheres da agricultura familiar em geral. Pois a gente denomina que são as mulheres do campo, da floresta e das águas. E elas contribuem para a alimentação, não só na família, mas também elas têm um potencial imenso de organização em grupos produtivos e na venda dos comércios e das feiras locais. Bom, então, diante desse potencial, o que tem sido feito para garantir a autonomia dessas mulheres que vivem no campo? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria, seja com a Secretaria de Política para as Mulheres, as organizações dos movimentos sociais ou dos governos do Estado, tem implementado o que a gente chama de uma rota de inclusão produtiva. Que vai desde o acesso à terra, à cidadania, até a atividade de inclusão produtiva, como crédito e assistência técnica. Então, são políticas específicas para as mulheres, seja a documentação da trabalhadora rural, seja um crédito específico, seja o acesso ao mecanismo de compras públicas, que garantem cada vez mais a inserção das mulheres no mercado, garantindo renda e autonomia. O mecanismo de compras públicas, existe então o programa de aquisição de alimentos e a gente tem observado que a participação das mulheres nesse programa tem crescido bastante. O que isso significa? Isso significa mais produção de alimentos com qualidade. Desde que o comitê gestor do programa de aquisição de alimentos implementou uma norma que instituiu cota para as mulheres, elas passaram a ser atendidas obrigatoriamente em torno de 30% a 40% do número de contratos. Só que elas foram além. Elas se organizaram em grupos produtivos e os últimos dados que a gente tem, que foi do ano passado, elas chegaram a 49% de presença no programa de compras públicas. Então, são elas que estão se organizando e vendendo alimentos que estão indo não só para o PAA, mas que a experiência delas do PAA tem garantido também a participação no PNAE, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar. Cada vez mais elas se organizam e têm acessado esse mercado. Agora, para ter acesso a políticas públicas, enfim, a esse mercado é preciso ter documento, né? Como é que é essa realidade hoje no meio rural? Então, agora você falou uma coisa extremamente importante. O primeiro passo para acesso à política pública é ter cidadania. E no nosso país ter cidadania começa em ter o documento. Infelizmente, a gente ainda convive com pessoas no meio rural que não têm sequer certidão de nascimento ou registro civil ou qualquer outro documento que permita ela acessar qualquer política pública. Então, o que o MDA fez? Ele organizou o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que o ano passado completou 11 anos, e nós já conseguimos levar a cidadania para mais de 1 milhão e 300 mil mulheres. E isso é extremamente importante, porque essas mulheres, ao acessarem o seu documento básico, que é o RG, o CPF, carteira de trabalho, carteira da pescadora, ela também pode acessar outros documentos de acesso ao crédito, como a declaração de aptidão ao PRONAF. Ou já começar aí juntando a sua documentação para a aposentadoria, fazendo registro junto aos serviços previdenciários, junto ao INSS. Ou também acessando outras informações sobre políticas públicas. Então, esse é o primeiro momento que a gente fala nessa rota de inclusão produtiva. Agora, não é só ela que é beneficiada, né? A família também aproveita a oportunidade para colocar a documentação em dia. O Programa Nacional de Documentação do Trabalhadora Rural é um programa nacional que atende todos os estados, que atende em todas as localidades. E ele, embora focado nas mulheres, a gente sabe que ela não vai sozinha. Ela leva as crianças, leva adolescentes, leva as pessoas mais idosas e os homens também acompanham. Todas as pessoas que vão no mutirão do PNDTR e necessitam de documentação são atendidas. Agora, como é que vocês escolhem as cidades, enfim, os municípios aí para participarem desse mutirão? Todos os estados têm um comitê gestor do programa. Nesse comitê gestor participam órgãos do governo e órgãos da sociedade civil, movimentos sociais ou associações daquela localidade. E eles indicam quais são os municípios que têm demanda por o seu documento. Ou mesmo a rede de assistência técnica. Quando ela faz o trabalho em uma determinada comunidade rural, que ela identifica que naquela comunidade as mulheres não têm documento, por isso que o serviço não chega lá, eles também procuram o comitê gestor para avisar, olha, nós temos a comunidade X, a comunidade Y, que precisa de uma ação do PNDTR. E ainda as próprias prefeituras. As prefeituras, numa ação integrada com o Cade Único, o Bolsa Família, que identificam a demanda por documentação para as mulheres, articulam com o PNDTR. Nesse comitê gestor estadual, ele entra no planejamento do ano e a gente atende essas localidades. Que balanço é possível fazer desse programa e quais são as metas agora para o ano de 2015? Então, o PNDTR, para nós, vamos dizer que é um dos programas mais significativos pela importância dele de você garantir a cidadania básica para as pessoas, de serem reconhecidas pelo Estado. Então, nós temos um balanço extremamente positivo, no sentido que já foram mais de 1 milhão e 300 mil mulheres atendidas. Nós temos uma média de atendimento por ano em torno de 250 mil documentos e a nossa perspectiva é que essa média continue também para 2015. E cada vez mais o nosso desafio é chegar em comunidades que não tiveram oportunidade de nenhum outro mutirão. Por isso que esse contato com a rede, das comunidades, da sociedade, dos serviços de Atero ou das prefeituras é extremamente importante. Inclusive, para a região norte, nós estamos planejando uma nova estratégia, que é para conseguir chegar nas comunidades, aquelas mais distantes, são as ribeirinhas de difícil deslocamento, com meio de transporte, veículos, por exemplo. Nós queremos entregar lanchas do PNDTR, que é uma parceria com a Marinha do Brasil e o Ministério da Defesa, para justamente aumentar a capilaridade de atendimento do nosso programa, onde e junto a quem mais precisa. Bom, Carla, agora como é que é o acesso ao crédito para essas mulheres? O crédito é facilitado nesse caso? Então, nós temos uma linha de crédito extremamente importante, operada para a agricultura familiar, que é o PRONAF, Programa Nacional de Crédito da Agricultura Familiar. Dentro do PRONAF, nós temos uma linha especial, que é o PRONAF Mulher. O PRONAF Mulher tem uma série de condições que facilitam o atendimento delas pelo programa. Mas as mulheres, elas podem acessar não apenas a linha específica para ela, mas há toda uma construção conjunta, tanto dentro do governo, quanto com os agentes financeiros, de atender as mulheres em todas as linhas. Acho que uma experiência bastante exitosa, que merece ser falada, é a experiência do Banco do Nordeste, com o programa Agroamigo. As mulheres são quase 50% do total de contratos efetivados. É uma linha que opera até 4 mil reais, que possibilita ela a construir seus quintais produtivos, ou seus empreendimentos econômicos, que garante renda e autonomia. E a nossa avaliação é que isso é tão positivo, que esses dados de maior participação delas na contribuição da renda familiar, por exemplo, tem uma situação muito positiva no Nordeste, e provavelmente por influência do programa de crédito que ali é operado. E a mulher é boa pagadora? Como é que é essa questão da inadimplência? Então, os dados que nós temos revelam que as mulheres têm menor índice de inadimplência. Elas são mais conservadoras, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, para tomar os seus empréstimos, garantindo que elas façam operações com mais segurança. Porque esse conservadorismo significa que elas, de fato, estão preocupadas com o seu empreendimento, estão preocupadas com a capacidade de pagamento da família, e com uma relação bastante séria com a gente financeira e com o serviço de assistência técnica. Porque não dá para ter crédito sem assistência técnica. Então, existe uma rede preocupada com isso. E elas conseguem ter melhores condições ou se apresentarem de forma mais organizada para quitar as suas prestações ao longo dos períodos. É por isso que desde 2003 as famílias que são chefiadas por mulheres, elas têm preferência na titulação da terra? São dois programas bem importantes. Na reforma agrária, por exemplo, desde 2003, a gente procura corrigir um fator histórico, que era de que as mulheres chefes de família não tinham acesso à terra. E aí, toda a organização dos movimentos sociais, garantindo na Constituição de 88, a titulação conjunta obrigatória da terra, só foi possível ser implementada agora, 2003 a 2007. E aí, nesse processo, que muda tanto os procedimentos de seleção, quanto de inscrição para a lista de beneficiários, fizeram o quê? Primeiro, garantindo a preferência para as mulheres chefes de família. Isso possibilitou que as mulheres saíssem de 13% para 22% na reforma agrária. E com a titulação conjunta da terra, o que significa? Homem e mulheres em situação de casamento ou união estável, os dois têm acesso à terra juntos, garantido. Então, nessa condição, nós deixamos 23% e passamos, o ano passado, com registro de 70% de participação de homens e mulheres na reforma agrária. O que é um dado extremamente importante, considerando a presença delas no meio rural. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Existe muita procura por parte da mulher que vive no campo? Existe muita procura. Aliás, os serviços de assistência técnica são fundamentais para auxiliar no processo de organização da produção. Acho que a reconstrução dos serviços de assistência técnica desde 2003 e com a Política Nacional de Assistência Técnica, em 2010, específica para a agricultura familiar, tem promovido alterações bastante significativas do ponto de vista não só de aumento da produção, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% do alimento consumido, mas também da qualidade, com a produção agroecológica. O ano passado, por exemplo, a assistência técnica começou a garantir 50% de mulheres entre o público beneficiário a ser atendido pelos serviços. Isso representa mais mulheres não só recebendo serviço, mas mais mulheres participando de uma produção agroecológica de forma organizada e que possibilita alimentos de mais qualidade na mesa, dos brasileiros e das brasileiras, e, obviamente, mais renda para as mulheres, para as suas famílias e mais desenvolvimento na comunidade. Então, essa é a consequência prática desse apoio aí à autonomia das mulheres do campo, enfim, esse é o impacto que vai ter na sociedade e na economia? Exatamente. Nós temos mais mulheres participando da economia, mais mulheres tendo o seu trabalho reconhecido, mais alimentos com qualidade, mais o meio ambiente sendo preservado, nós vamos ter mais condições de reprodução de sementes adequadas, tudo isso organizado pelo trabalho coletivo das mulheres, beneficiando não apenas ela, mas a sua família, que eu acho que isso é extremamente importante, mas a comunidade onde elas estão inseridas, porque elas se organizam em grupos produtivos. Então, cada vez mais, essa rede de organização leva a termos mais alimentos na nossa mesa. Tá certo, então? Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Tá, conte sempre conosco. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site do MDA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Obrigado.